E aí, tudo bem? Durante o Impacto Esperança, adventistas em oito países da América do Sul distribuíram 23 milhões de livros. No estado de São Paulo, foram entregues 3 milhões de exemplares do livro Esperança para a Família, além de 302 feiras de saúde. Para que isso fosse possível, teve muita dedicação dos funcionários de instituições e sedes administrativas, dos professores e alunos de 85 unidades da educação adventista e, principalmente, dos 280 mil adventistas no território paulista. A cidade de Divinolândia não tem nenhum adventista, mas isso deve mudar em breve, já que os funcionários da sede administrativa paulista da igreja entregaram livros para os cerca de 11 mil habitantes da cidade. Já na maior cidade da América Latina, tivemos diversas ações. Na Zona Leste, o movimento foi em praças públicas. Além do livro, foram entregues garrafinhas de água com QR Code, que encaminha o acesso para a plataforma de estudos bíblicos Saiba Mais e para um vídeo sobre relacionamento familiar. Ainda na região leste da capital, um grupo usando o gorro de Natal reforçou que não é necessário esperar dezembro para cuidar e estar com a família. Ação semelhante também foi feita por alunos do NASP, em Capivari. Seio da Zona Leste para a Zona Sul da capital paulista, onde teve ação protagonizada pelo Ministério Adventista de Surdos, ali também os alunos das escolas adventistas da região entregaram livros na Câmara dos Vereadores. Além disso, a região recebeu o líder mundial da IRLA, Associação Internacional de Liberdade Religiosa, que destacou que o impacto de esperança só pode acontecer em locais onde há liberdade de crença. No centro de São Paulo, voluntários do Instituto da Base Gênesis, que atuam com refugiados de diferentes países, entregaram exemplares do livro em espanhol, francês e até mesmo um audiolivro em árabe. A comunidade adventista de Pinheiros, do centro de São Paulo, entregou livros no Largo do Batata. Já em Varje Grande Paulista, a distribuição dos livros ganhou apoio do grupo do Seven Bikers. Os funcionários do Hospital Adventista e do Seviza também se envolveram com o Impacto Esperança. Enquanto a ação do hospital foi no centro paulistano, os funcionários do Seviza promoveram uma feira de saúde em Herto Nogueira. Na região da BC Paulista, funcionários da sede administrativa do sudeste do estado entregaram livros nas casas próximas ao local onde está sendo construída a nova sede. As escolas adventistas também participaram do Impacto Esperança. No sudoeste paulista, eles foram responsáveis pela distribuição de livros e revistinhas. A região também teve o envolvimento das igrejas e grupos, que usaram a criatividade para entregar o livro. Olha só, na região central do estado de São Paulo, a maior concentração de ações foi em Limeira, com a entrega de livros, feiras de saúde e uma celebração musical em praça pública. As igrejas das regiões do Vale do Paraíba, Bragantina, Litoral Norte e também da região metropolitana de São Paulo protagonizaram inúmeras ações. Teve café da manhã, varal solidário, ações em semáforos e feiras de saúde. As escolas da região também distribuíram livros e realizaram ações voltadas para as famílias dos alunos. No oeste paulista, teve ação com a participação de motoclubes e do Esperancito, que fez muito sucesso com o público da Feira do Bordado de Bitinga. Já em Bauru, adventistas soltaram balões de gás com mensagens de esperança. E em Ribeirão Preto, os alunos da escola foram ao centro da cidade e fizeram experimento social. Os três campos do NASP vestiram a mesma camiseta e saíram em 61 ônibus para distribuírem o livro nas cidades de Itabon da Serra, Limeira, Capivari e Rafardi. Destaque para a história da Elis Molina, que foi batizada no culto de sexta e no dia seguinte já estava junto com a igreja participando do Impacto Esperança. E quem avalia melhor todo esse movimento para nós é o presidente da sede administrativa aqui para o nosso estado de São Paulo. Essa é uma ação da Igreja Adventista que marca as gerações. É uma marca da pregação do Evangelho, da identidade da igreja na nossa família. Por isso, eu avalio 100% e cada ano que passa eu sinto que a igreja está mais envolvida. Então, Deus seja louvado. Avancemos, Maranata! Você tem mais histórias e informações sobre o Impacto Esperança no nosso portal e também nas redes sociais, sempre com o perfil Adventistas SP. Saiba mais e até o próximo giro!